Oi, eu sou o Fefo, seja bem-vindo ao meu canal e esse vídeo é mais uma edição do Fefo News, o nosso giro de notícias com tudo que tá rolando no K-Pop. Se você tá afim de ficar atualizado com os lançamentos de K-Pop também pra você saber o que escutar, fica comigo até o final do vídeo, porque no final dele eu vou te apresentar a nossa agenda de K-Pop com todos os lançamentos pra você não perder nada. Agora, se você gosta de ficar informado sobre K-Pop, se inscreve aqui, tá? Tem muito conteúdo de K-Pop aqui no canal, você não vai ficar por fora de nada. Reaction, opinião, informação, análise, muita coisa. E deixa o like, comenta alguma coisa pra ajudar no engajamento, vai me seguir nas redes sociais também, vai conferir o Fefo Verso, que é o meu segundo canal onde eu falo sobre cultura pop e agora sim, bora pro nosso giro de notícias. A YG oficialmente anunciou o debut do Baby Monster. Você tá passada que esse momento finalmente chegou? Para todos aqueles que duvidaram, sim, a empresa anunciou o debut oficial do grupo sem data. Coisa que a gente já tinha desde o começo do ano. Não precisa anunciar o debut do Baby Monster, a gente sabe que o Baby Monster vai debutar. Agora a gente quer uma data, a gente quer um teaser oficial. Enfim, pelo menos começou a sair alguma coisa, né? Sem data, sem informação, sem literalmente contexto nenhum, mas veio aí o anúncio do debut do Baby Monster. Deve tá mais perto do que a gente imagina. Provavelmente vai acontecer agora em novembro. Em comunicado, a YG disse o seguinte. Então, a YG disse que tava procurando pela title track ideal pro debut do Baby Monster e por isso o grupo não veio em setembro. Então, assim, prometeu, vai ter que entregar. Tá todo mundo muito ansioso. Nove, dez, onze meses que a gente tá acompanhando, esperando esse debut acontecer. Mas agora parece que a porta foi aberta, só falta essas sete meninas passarem. Conforme forem saindo mais teasers, eu vou trazendo aqui pra vocês, tá? Ameaças contra a cantora IU. No último dia 6 de outubro, a IDAM Entertainment, que é a empresa responsável pela IU, informou que a artista está recebendo uma ameaça contra sua vida há algum tempo. A empresa disse, abre aspas. Recentemente, o grau de violência contra a artista IU cruzou a linha. Uma ameaça de homicídio contra a artista foi recebida há algum tempo, o que resultou no envio de autoridades de investigação de emergência para o prédio da IDAM, para o prédio da Cacau e para a casa da cantora. A empresa ainda continua. A cantora estava no meio de um cronograma de filmagens na época e, uma vez que as autoridades concluíram a investigação e confirmaram que a situação estava segura, a IDAM começou a tomar medidas adicionais contra a ameaça, aumentando o número de guardas de segurança designados à artista. A empresa também disse que ficou em dúvida se compartilhava essa informação com os fãs ou não, porque isso causa muita preocupação em todo mundo que gosta da IU, óbvio. Mas a empresa decidiu tornar esse caso público justamente porque tem uma ameaça aí e a empresa está se posicionando. Olha, a gente sabe que isso está acontecendo, estamos tomando as medidas necessárias, estamos com mais guardas. Meio que para dizer, estamos fazendo alguma coisa, se você tentar, isso vai voltar para você e também para deixar um ensinamento. A vida de artista não é brincadeira, você não pode fazer uma ameaça contra a vida de alguém e achar que está tudo bem. Não está. As pessoas responsáveis, os adultos responsáveis vão tomar as medidas necessárias para cuidar desse caso. O que está acontecendo com a Dewey do Twice? Recentemente, os fãs da Dewey se movimentaram nas redes sociais pedindo para que a JYP dê mais promoções individuais a integrante do grupo. E de acordo com uma publicação feita na fanbase Dewey Brasil lá no Twitter, a integrante do Twice é a única que não teve atividade solo em 2023. O pronunciamento da fanbase, que vem depois de muita insatisfação, diz o seguinte. Até quando a Dewey vai continuar sofrendo descassos como esse? Sabemos e estamos cientes de que, para promover um idol, os visuais principalmente, atividades solo são as mais importantes. Parcerias com grandes marcas, não apenas marcas locais da Coreia, fotoshoots, capas de revista, participação em programas de entretenimento, ir a alguma fashion week, entre outros. Mesmo sem isso, a Dewey consegue esgotar diversos acessórios e roupas que ela usa. E aí os fãs estão levantando as hashtags Dewey deserves better, respect Dewey e marcando a conta da JYP. Eu acho que por muito tempo a gente viu o Twice pisar em ovos na questão de promoções individuais, pelo menos nos primeiros anos do grupo. Mas já tem aí uns 2, 3 anos que o grupo tem pegado firme nessas atividades solo. Então a gente tá vendo as integrantes sendo embaixadoras de marca, indo promover o nome do grupo e o seu próprio nome em outros países. Enfim, tá uma promoção muito legal, gente, debutando solo, o Nits acontecendo. Então é mais que natural que os fãs da Dewey peçam pra que ela receba um pouco desse carinho da empresa também. Então estaremos aqui aguardando o debut solo da gata, tá, de JYP? Faça alguma coisa. Hwasa foi declarada inocente. Lembra daquela polêmica da Hwasa que a gente acompanhou aqui no Fefo News? Ela fez uma performance numa universidade com um gesto que o público achou muito de outro mundo, né? A gente sabe que o público é conservador. E aí, gente, olha que doideira, isso virou um processo contra a Hwasa. Ela tava sendo acusada de indecência pública, atentado ao pudor, basicamente, o que seria aqui no Brasil. Mas agora ela foi inocentada do caso. A polícia disse, Com base em uma avaliação ampla e abrangente das evidências disponíveis, é difícil sustentar as acusações criminais. Óbvio que não teve um crime aqui. Feliz que a gente conseguiu entender isso. A Chang Ha finalmente assinou com uma nova empresa. Desde que a Chang Ha saiu da M&H, a gente ficou com um grande ponto de interrogação na cabeça, sem saber pra onde a cantora iria. Agora foi anunciado que ela entrou pro time da More Vision, empresa do Jay Park, que recentemente recebeu a Jessie também. A informação foi divulgada com várias fotos maravilhosas da cantora, e já estamos aguardando o comeback da lenda. Venha salvar o mundo. Precisamos de você, Chang Ha. Integrante do Laboon anuncia a gravidez. Mais uma das séries doideiras desse Fefo News. Lembra da Reyn? Ela é integrante do Laboon, e ela tava participando do Kingdom Puzzle. Até que ela saiu ali no segundo episódio. Ninguém entendeu muito por que ela fez isso, não teve uma explicação. Agora a gente meio que entendeu. Nessa semana, ela anunciou o seu casamento, e anunciou também que está gravidíssima. Ela publicou uma longa carta nas redes sociais e disse Pessoal, eu vou me casar em novembro. A notícia repentina deve vir como uma surpresa, mas eu cheguei a essa decisão porque tinha certeza de que essa pessoa era única. Nós nos conhecemos aos 19 anos, quando éramos apenas amigos, jovens e inocentes. Enquanto me preparava para o casamento, uma criança veio até nós como um pedaço de sorte. Ouvir a batida do coração da criança me encheu de emoções indescritíveis. Foi um momento de alegria e bênção. E também, um momento em que senti o sólido senso de responsabilidade. Eu estou mais feliz do que estive em muito tempo nos dias de hoje. Experimentando muitas emoções esmagadoras pela primeira vez na minha vida. Então agora faz sentido ela ter saído do Kingdom Puzzle. Embora ela não tenha dito com todas as palavras que ela já estava grávida na época do reality, a gente sabe que os idols de K-pop esperam vários meses até anunciar uma gravidez. Não é, ai meu Deus, descobri hoje que eu estou grávida, amanhã eu posto uma carta no Instagram. Não, geralmente é depois do sexto, sétimo, oitavo mês. Tanto é que é muito comum a gente ter essas notícias e aí na semana seguinte o bebê já nasce. É coisa de louco. Então, sim. Está entendido que realmente foi por causa disso. E ainda nesse tema familiar, gente, tem tanta coisa acontecendo. A Sujin, do Girls Day, anunciou o seu casamento. A Alice, que era do Hello Vinos, também anunciou o seu casamento. Falando em Hello Vinos, nasceu o filho da Lime. Tipo assim, período fértil do K-pop, galera. E agora veio a notícia que ninguém acreditou. O que está rolando com a YG, que ela está fazendo coisas que estamos pedindo há um ano, basicamente. Além do debut do Baby Monster, que eu disse lá no começo do vídeo, agora foi lançada oficialmente a música You and Me, da Jennie. De surpresa, um solo que ela tinha apresentado pra gente na turnê, que a gente também viu no Coachella e em tudo que o Blackpink fez depois, finalmente recebeu uma versão oficial com uma performance incrível, que teve reaction aqui no canal, inclusive. E como foi muito inesperado, não tinha aparecido na minha agenda de K-pop. Então, eu estou incluindo essa notícia aqui pra você ver, caso você tenha perdido. Agora sim, bora pra agenda de K-pop, pra você não perder nenhum lançamento. Vale lembrar que essas músicas estão na nossa playlist K-pop Girls 2023, que você encontra abrindo o seu aplicativo do Spotify e apontando pra esse código que tá aí na tela. Ela é atualizada sempre, tá? E tem todos os lançamentos do ano pra você não perder nada. Bom, vamos começar por essa semana, então, de onde a gente parou. No dia 10 teve comeback da Ely com o Ratatá. No dia 11 vem o debut solo da Jennie, mesmo dia em que o Light Sun faz comeback. E a nova unit do Triple S tá chegando com a música Invincible. No dia 12 tem o comeback solo da Wayne, do Mamamoo. Mesmo dia em que a Lee Hyori, nossa diva do K-pop, volta. No dia 13 tem o comeback do Ivy. Dia 15 o do Queen's Eye. No dia 17 tem mais um solo maravilhoso da Sunmi. Dia 18 o debut solo da Chuu. Eu sei que tem gente que chama isso de comeback, mas eu acho que é debut, né? Tipo assim, ela lançou o Ratatá lá atrás? Sim, mas não teve debut stage, não teve uma promoção, não foi trabalhado como um debut. Eu encaro os solos do Luna meio que como pré-release, pré-lançamento. Se não foi trabalhado, promovido como single, eu acho que não foi debut, não é? Não sei. Deixa aí embaixo se você acha que esse lançamento da Chuu é comeback ou é debut. Enfim, no mesmo dia da Chuu tem o novo grupo da GSP, o Young Paws. No dia 23 tem o Billy e no dia 24 o Ailu-An com To My Boyfriend. Essa foi mais uma edição do Fefo News. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, vai me seguir nas redes sociais. E a gente se vê no meu próximo vídeo, belezinha? Bye, bye. E a gente se vê no meu próximo vídeo.